Eu acredito que a amizade verdadeira não seja só simplesmente estar lá junto com aquela tua amiga ou com aquele teu amigo sempre. A amizade verdadeira é estar longe da pessoa e mesmo assim nada mudar. A amizade verdadeira não é um querendo ver o outro cair. A amizade verdadeira não é quando um ganha alguma coisa o outro sentir inveja daquilo. A amizade verdadeira é ficar feliz com a felicidade da pessoa, sabe? Por isso que eu digo, muitas vezes tem pessoas que não veem e falam, ah meu melhor amigo, mas não. Melhor amigo é aquele que vai te ajudar quando todo mundo te pisar. Melhor amigo é aquele que vai te erguer diante de tudo, de tudo. Vai te levantar, vai te dar a mão, vai te estender a mão quando você precisar. Mas não, vocês têm a capacidade de não enxergar o que é uma amizade verdadeira. Porque amigo, amigo que é amigo mesmo, ele sempre, sempre vai estar contigo. Independente se é de longe, mas ele vai estar contigo. Não precisa ser presente, mas aqui dentro ele vai estar contigo.